A CIDADE NO BRASIL Então, hoje começámos o dia no Euroclub, que é uma venue aqui em Liverpool, onde acontecem os encontros com a imprensa e onde nós, às vezes, estamos a responder a perguntas da imprensa. Com o Meet & Greet, uma espécie de conferência de imprensa em que estávamos nós, Portugal, a delegação da Suíça, portanto o miúdo da Suíça, que é o Remo, que é incrível, tem 21 anos e canta assim. Tínhamos também a banda da Irlanda, os Wild Youth, e tínhamos os meninos do Azerbaijão, infelizmente eu não consigo dizer o nome deles porque é muito complicado, mas são muito simpáticos. E começámos o dia por aí, portanto estivemos nesse Meet & Greet, dei mais umas entrevistas e tudo mais. No final da tarde, viemos fazer esta coisa maravilhosa, que foi um passeio aqui pelo Rio Mercy, em que estavam imensas delegações, foi super divertido, fartámos de dançar e de cantar, tinha um senhor a tocar guitarra e nós começámos todos a interagir com ele. Portanto foi um momento de diversão também para nós aqui, para descomprimirmos um bocadinho deste stress dos ensaios e tudo mais. Então olhem, basicamente estamos a divertir-nos em Liverpool e a viver da live. Beijinhos a todos aí em casa e continuem connosco, não se esqueçam. Tchau!